Dani, depois de ouvir pela primeira vez o álbum Pronto, o que vocês sentiram? A gente sentiu que foi longe demais. É, na mixagem, quando a gente foi botar as músicas na ordem, assim, eram umas 8 da manhã, a gente falou Será se nós não viajamos muito? Será se nós não se passamos nesse disco? Tá muito doido aí. Os caras vão prensar isso aí. É isso que rolou mesmo. Mas no outro dia a gente já tava em Porto Alegre, a gente foi mixar no Rio, daí não tinha o que fazer. O que é louco, porque geralmente os discos, conversando com as bandas, é sempre assim, sai o disco O cara sempre, pô, eu queria ter colocado mais uma coisinha, eu queria ter mexido nisso aqui O de vocês foi ao contrário. Teria se tirar a coisa. Na verdade, nós somos super criteriosos, assim, em relação ao nosso som, talvez os caras mais chatos, saca? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Pô, a gente ama muito o que faz e os discos vão ficar pro resto da vida aí. Nós não. Nossa música vai ficar, saca? E esse foi o disco que a gente saiu mais feliz. Todos os outros discos eu gostaria de, pô, será que não dá pra remixar essa música? É isso que tu falou. E nesse disco a gente, cara, tá, não tem que mexer, não mexe-se uma unha, saca? Foi o que a gente saiu mais satisfeito.